Tá galera, eu tava jogando aqui minha série de survival mod e olha o que eu encontrei, uma espada de diamante galera, vamos lutar com a espada de diamante Morre, morre, morre espada de diamante, morre, 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 ai meu deus do céu, cara eu vou morrer, vou morrer por uma espada de diamante, consegui, matei a espada de diamante Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Densha Games e dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês mais uma vez aí, nossa série de Minecraft mods, de survival de mods né E galera, olha o que eu encontrei bem ali, olha aqui, eu nem vou arriscar ir pra ali galera, porque eu tava jogando pra conseguir bastante pólvora e também algumas aranhas pra gente poder fazer nosso exército E olha o que tem bem ali pessoal, vamos jogar um ovo nele, morre, nossa, isso daí nem deve ter tido efeito nele, mas ok, galera meu mundo tá super zoado, super zoado mesmo Olha ali, ali tem uma cratera enorme, ali tem umas glowstones, eu até peguei algumas, é de tanto creeper explodir E eu acho que eu já peguei, eu já joguei bastante, um tempinho já, eu acho que eu já tenho algumas coisas suficientes pra mim poder já atacar o templo Mas eu acho que eu vou atacar aquele mutante zumbi, ele me viu? O que é aquilo velho? Olha ele gritando Da fuck mano, ele tá lutando com quem? Olha ele e o zumbi brigando galera, será que é isso? Não, acho que não Tá, eu acho que pra mim poder enfrentar ele, eu vou precisar ter comigo um isqueiro, porque depois que a gente bate tanto nele, a gente precisa ter um isqueiro Ah galera, olha aqui, eu não sei se eu mostrei no começo do vídeo, mas eu consegui uma espada de diamante lutando com uma espada de diamante Sim, uma espada de diamante me atacou E aqui também eu consegui 3 diamantes explorando a mina ravina que tem lá embaixo E aqui eu consegui também uma pá de diamante lutando com uma pá que também veio me atacar Ok, deixa eu guardar isso aqui, deixa eu guardar os ovos de aranha pra gente matar nosso exército que a gente provavelmente vai fazer nesse vídeo E vamos lá tentar galera, matar aquele mob, aquele mutante zombie Só vou fazer aqui comigo um capacete, vou precisar de 5, isso Uh, seja o que Deus quiser né Vamos colocar aqui, opa, deixa eu colocar isso tudo aqui Ah galera, a minha casa aqui eu também dei uma arrumadinha nela Ela tá bem mais arrumada, vamos dizer assim Tá, eu não tenho comigo gravel não, gravel, 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 não Mas, eu não sei se é seguro eu ir lá, eu tô com itens muito, muito ruins Olha aqui o zumbi na porta da minha casa Sai pra lá zumbi Cadê o mutante zombie? Ele fugiu É, eu provavelmente ele, é, eu acho que ele, ele some de dia, sei lá, alguma coisa assim Mas caraca, eu ia enfrentar ele galera, mas ok, deixa ele pra lá E agora vamos tentar fazer o nosso exército aí De mobs pra conseguir também, é, conseguir, sei lá, atacar o templo Eu não vou atacar aquele templo do céu galera, eu vou atacar o templo do Enderman Sei lá pra frente, olha, eu marquei templo do Enderman A gente vai lá com o exército de muitos mobs Seguinte, é, eu encontrei 3 diamantes na mina Eu vou fazer uma, uma picareta E a gente vai atrás de, é, como eu posso dizer, deixa eu guardar isso aqui Vou ir atrás de, bedrock não De, mano, fugiu da cabeça Aquele bagulho que, que, difícil pra quebrar Cara, você tá brincando que eu vou ter que abrir o craft guide aqui pra me lembrar o nome Meu Deus do céu Obsidian, nossa cara, eu tô muito ruim Vou atrás de obsidians galera, isso aí Eu acho que é válido eu fazer, levar um isqueiro comigo Porque, caso eu morra, né, caso eu morra não Deixa eu pegar isso aqui Pegar alguns ferros pra levar comigo Levar madeira é sempre bom Comida eu tenho aqui, mas A gente pode levar mais também E vou levar esses dois peixes Deixa eu colocar esses peixes aqui Pra cozinhar As nossas fontes de alimentos galera, estão acabando Então, a gente tem que conseguir fontes novas Eu procurei um mod que adicionava Meios de você conseguir comida através de outros animais Só que ele não tava atualizado Então, não daria pra eu colocar nesse pack de mods aqui que eu fiz Tá, vamos Acho que isso daqui já tá bom de comida Deixa esse peixe pra lá E aqui galera, minha casa já deu uma arrumada nela Só que ela ainda não tá pronta Porque eu tenho preguiça de ficar Perdendo Perdendo não Em vez de tá explorando e tal Fazendo coisas novas Eu ficar aqui É... Não sei Ficar aqui não É, ficar aqui Mexendo com casa e tal Eu gosto de explorar Eu ia esquecer aí de levar tocha Eu tenho que levar tocha Porque senão vocês não vão enxergar nada Tem carvão aqui Meus baús tem tudo menos carvão Deixa eu pegar bastante stick Vamos ter que roubar os carvões da minha fornalha aqui mesmo Tá, eu não tenho carvão cara Sério isso mesmo? It's really Preciso de muito carvão cara Muito, 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 muito mesmo Essa fornalha aqui de trás Boa Aqui, nossa Aqui tem bastante carvão Tava escondido aqui Levar tochas pra todos nós podemos enxergarmos É... Pra mim dá pra me ver de boa Mas acho que vocês não Ah é... E aí galera Os diamantes Eu peguei aqueles diamantes do primeiro episódio Então... É... Eu acho que foi legal Foi válido eu ter feito essa picareta aqui Porque agora a gente vai lá Atrás dos... Dos mutantes Dos mutantes não Das obsidians Pra gente poder fazer... Ah... Uma... Olha aqui uma... Ah... Uma picareta já aqui Querendo me matar Vai pra lá Bom, temos uma picareta aqui de pedra já Qualquer coisa Tá, acho que não foi por aqui que eu tinha entrado da última vez Foi sim, não foi Eu continuei explorando Eu desci pra... Tá, cadê a marcação da ravina? Ravina, ravina Templo, vila Casa Olha aqui Não, não, não Rocket Creeper não Não, esse bicho é o capeta Galera, na boa Cadê? Ele caiu lá embaixo Ele foi pular e caiu Que otário Sai pra lá Creeper Boa, legal Você deixou a caverna toda Toda cheia Olha o Rocket Creeper morreu Opa, tem mais... Deixa eu colocar Tostas aqui Pra vocês enxergarem Creepers aqui Eu preciso de Muita Bólvora Pra poder domesticar Bastante outros Creepers Vamos colocar aqui Olha, carvão Carvão não, ferro Já de bom De começo aqui Isso é bom Vamos pegar bastante ferro Beleza Eu quero ir na ravina mesmo Não sei se é por aqui Que eu tinha ido da última vez Deixa eu fazer... Uh, que barulho estranho Que teve aqui, galera Parecendo que era um mutante Alguma coisa Será que pode ter um mutante Enderman? Uh, eu não sei Tá, eu... É bom eu pegar sempre bastante Ferro Porque Meus ferros estão sumindo Que nem água Toda hora eu morro Pro... Uh, nossa Legal Cai num lugar aqui Deixa eu arrumar isso aqui Vamos colocar Aqui Isso Deixa aqui no 2 Tá, eu quero encontrar Obsidian Não era por aqui Que eu tinha entrado Da última vez Vou acabar gastando Minha picareta de diamante Toda à toa Mas aqui Deixa eu pegar Alguns ferros Uh, ok Ali É, o bom desse jogo aqui É que a gente está encontrando Bastante ferro Aquilo ali É a minha tocha Pra quê? Porque pra ele Tá brilhando Espero... Opa, lava Deixa eu ver se dá pra mim Subir aqui Uh, tá Não formou obsidian Tinha que ter formado obsidian Ia ser bom se tivesse formado obsidian Porque a gente já pegava Uh, tá Eu vou continuar andando aqui Opa, opa Olha uma espada Sai pra lá espada Não, não venha Galera Esqueleto aqui Tá muito difícil de matar Eles estão batendo muito forte Sei lá Tá impossível matar esqueleto Que eles atiram muito Muitas flechas Rapidamente rápido Então Tá bem foda mesmo É não A ravina é ali embaixo Essa foi a ravina que eu encontrei os diamantes Ah, vamos pular lá na água Tomara que eu não morra Uh Ah, boa Agora vamos pegar aqui algumas obsidians Uh, pior que aqui Se cair mob aqui, mano Eu vou ficar muito bolado Ah, eu preciso ir por um canto Pra mim poder Ah, aqui Tá de boa Vamos colocar isso aqui Tira, tira Uh, ok Vamos tentar agora tampar essa água aqui Pra gente poder pegar essa obsidian daqui Tampa Beleza Tá Eu quero ter certeza que na hora que eu vou quebrar Não vai ter lava embaixo Então Como que eu posso Ah, vai lá Vamos ficar meia hora quebrando aqui obsidians Vou fazer o seguinte, galera Eu vou quebrar bastante obsidian É Pra mim poder fazer pelo menos uns dois Uh Iron goles Não Nossa Por pouco, galera Por pouco que Essa obsidian aqui não foi Uh Transformada Em coisas que Em transformada em Material de lava Eu acho que aqui Essas daqui Não, essas daqui com certeza vão ter Deixa eu ir queimando Tá, eu vou pegar umas Uh Oito obsidians Pra mim poder fazer Nossos negócios Pegar obsidian Pra mim poder fazer o elemento X Cara, hoje eu tô muito Confuso Uh Achei que eu ia cair dentro da lava Tá, já volto, galera Beleza, então, pessoal É Eu peguei lá as novas Nove obsidians, né Aí eu peguei Isso aí pra explorar um pouco mais Essa caverna que a gente tava E olha aqui Que eu encontro Tchan, 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 tchan Ele mesmo, galera O diamante Deixa eu pegar Os minérios em volta Depois a gente pega ele Tá, eu vou certificar Que por aqui não tem Nenhum creeper Que eu não quero morrer Mesmo Pra nenhum mob Uh Tá, aqui já tem tocha O suficiente E vamos pegar ele Então, né, galera Deixa eu cavar em volta, né Regra básica Pra quando você encontra O diamante Cava em volta dele Pra saber se não tem lava Nem nada Do tipo Parece que são só dois Ah, não Aff, velho Dois diamantes Ah, não Três Vai lá Brota diamantes Pode ir brotando Eu não me importo, não Tem mais diamante Uh, mais Não Aff, três diamantes Mas já é o suficiente Dá pra gente fazer Mais alguma Mais coisas de diamante Boa Mais três diamantes Aí pra gente Tá, eu vou continuar Dando explorada Nessa mina aqui Que eu tô Ah, bota água Pega minha água de volta É, pra ver se eu encontro Mais minério Qualquer coisa assim Do tipo Que eu tô pegando Aproveitando que eu vim Aqui embaixo, né Aproveitando pra pegar Bastante minério Só queria mostrar mesmo Aí o diamante Que eu consegui pra vocês E depois Daqui a pouco Eu volto com o vídeo Tá, pessoal De novo Voltei aqui com o vídeo E eu queria mostrar Aqui pra vocês Olha Eu minerando aqui Eu encontrei Esse baú E tem um outro baú Ali embaixo Que também eu vou abrir Galera Mas eu sei Que esse baú aqui Vira trap e tal Se a gente Não abrir direito Pera, o que é aquilo Ali na frente, mano Acho que é um livro, galera Se for um livro Vamos matar o livro É um livro Sim, vamos matar esse livro Aqui Que é Ah, me dá Morre Morre livro Morre, morre, morre Boa Ganhamos um livro De encantamento É o que? Respiration Boa É da hora É bom matar esses livros Porque Sei lá A gente ganha coisa boa Mas então, galera Vamos tentar matar Esse baú aqui Eu espero que Ele se torne Eu quero que ele vire Sei lá Um baú de loot Não sei Não sei Eu quero que ele Pelo menos Tente me atacar Vamos lá Pra dar mais emoção Deixa eu colocar Mais aqui Pra não vir creeper daqui Olha quanto baú, galera São dois Eu achando que são um Tá, ok Vamos então abrir o baú Vamos lá, galera Que seja Que dê tudo certo O baú Não Sai, baú Ah, ok Tá, eu queria que ele virasse um baú Não sei Eu queria que pelo menos ele dropasse alguma coisa Tá, eu vou parar de pegar ferro Porque eu já peguei bastante E vamos dar uma olhada aqui, galera Vamos entrar com cuidado aqui Nessa mina Tudo tranquilo Calmo Posso adentrar Posso Sempre bom olhar Pra não ver se tem creeper Oi, senhor creeper Pode explodir Esse daí é o É o Espada De madeira Tentando me atacar Esse daí é o Piscar o creeper Olha, eu vim aqui, galera Foi aqui que Eu tinha brincado no Twitter Se eu devia Abrir o baú e tal Quem tava no Twitter nesse dia Acho que lembra Olha aqui Outra ferramenta Uma pá De Sai, pá Tá, eu quero Eu só vou dar uma explorada Antes de abrir o baú Porque Cara, eu sou muito curioso O que é aquilo ali embaixo? Ah, tá, é lava Será que tem diamante? Mano, eu sou muito curioso, cara Tá, eu vou Vocês devem estar mais curiosos ainda Então vamos Vamos rápido daqui Vamos lá abrir os baús Tomara que pelo menos um deles Vire baú com loot, né Imagina se tem Diamante dentro deles Abre Não, sai pra lá Baú É, você nem dá tanto dano E é fácil de matar Ah, os dois viraram o baú Ah, malditos baús Trolls que Não servem pra nada Tá, se eu já vim aqui Eu fui passando por aqui Ai meu Deus Que susto, cara Achei que eu ia cair na lava Tá, mas se eu fui passando por aqui Eu fui pra onde? Ai, não, 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 não Ai, cai na lava Ok, dá bem que eu tô com esse meu balde de água Aqui comigo É, eu passei por aqui E eu fui pra Minha casa tá ali na frente Tá Eu acho que eu não vou voltar mais com o vídeo Então, galera Eu vou chegar na minha casa Quando eu chegar lá eu volto Pra não ter que ficar fazendo isso toda hora Porque eu tô muito curioso Eu tô minerando muito mesmo Então eu tô vendo se eu acho coisas novas Mas ok Eu vou Quando eu chegar em casa eu volto Tá, beleza, galera Cheguei em casa E é o seguinte É, eu vou fazer Vou precisar pegar Alguns recursos aqui Pra gente conseguir fazer nossos mutantes golems Que a primeira a gente vai precisar ir lá buscar abóbora E eu aproveito pra me pegar lava Sei porque Eu vou tentar fazer um gerador de De obsidian Porque Nossa, tem um bagulho explodindo aqui Que que é isso? Ah tá, deve ser lá o drogado Sei lá, qualquer coisa do tipo Mas Eu quero fazer um gerador de Nossa Que creeper chato, cara Explodindo Quero fazer um gerador de obsidian Pra eu poder Fazer também uma mesa de encantamento E tentar É Fazer um mutante golem Porque eu não sei se De primeira ele vai virar E eu tenho que também pegar abóboras Porque eu sei que por aqui Deve ter abóboras Eu lembro que Quando eu tava explorando meu mundo Por aqui tinha abóbora E tinha também Um lugar com lava Um rio com lava Onde que estão vocês abóboras? É por aqui, mano Ah, elas ali na frente Bom Vou pegar duas Pra mim poder pelo menos depois Já montar nosso snow golem A gente faz um mutante snow golem E eu vou matar aqueles porcos ali na frente Porque nossas comidas estão acabando, galera Isso Isso é bem triste A gente precisa conseguir mais recursos Eu queria instalar um Vocês sabem se Existe algum mod Que Você mata Mata não É que nem o Hunger Games Toma sopa e tal E consegue itens Consegue regenerar fome Sei lá Eu queria um mod assim Porque eu aproveitava Pra me pegar Lá na jungle E fazer bastante sopa de cogumelo E também na hora Que eu estivesse em minas Assim Quando os mobs me explodissem Eu conseguisse Recuperar a vida rápido Beleza Então já temos aqui Comida Agora eu preciso Encontrar lava Ah, pessoal Eu também sei Ai, a lava aqui Boa Era aqui Eu sei porque No último vídeo A gente não conseguiu voar Foi por causa que Opa, pega Que isso, meu O balde duplicou aqui Lol, velho Multiplicou o balde aqui Pode ir, Sarnaldo Nossa Ah, agora ele voltou Nossa, que trem bugado Ah, pronto Peguei dois negócios No meu último vídeo lá, galera Eu não consegui voar Por causa que Eu precisava estar com carvão na mão E eu preciso encontrar mais vacas Pra eu poder pegar couro Porque no nosso mundo aqui Tá bem escasso Então no próximo episódio Eu exploro pra lá do mundo Assim, porque Acho que pra lá ainda Eu não fui tudo É, eu acabo explorando Eu vou explorar pra lá Pra ver se eu encontro vacas Pra gente ter couro Ah, pega isso aqui E pra poder também Fazer uns equipamentos da hora Por exemplo Eu quero fazer um equipamento Que corre rápido E não gasta fome Porque toda hora A gente tá ficando com fome Então Esse equipamento Vai me ajudar muito, tá Deixa eu voltar aqui pra casa Essa daqui foi outra ravina Que eu encontrei Deixa eu ver o que tem de bom nela Nada Tchau ravina E agora Vamos tentar então Fazer nosso Mutante snow golem Pra poder Pra gente poder atacar O templo do enderman Ah Vamos aproveitar também Já que a gente tá com tempo Deixa eu comer aqui Umas carninhas Vamos lá na vila LPC que eu encontrei Galera Porque eu tô muito afim de ir Eu tô muito curioso Pra ver os itens que tá lá Estão lá, né No caso Só que até agora Eu não fui Por causa que eu queria mostrar em vídeo Então vamos lá Tomara que tenha itens bons Esse creeper não tá parando de estourar Esse aqui que era Cadê? Deixa esse creeper pra lá Senão eu vou acabar ficando louco É bom que eu também aproveito Pra pegar areia nesse deserto aqui Pra Pra poder fazer Como posso dizer? Vidro Pra fazer meu potinho E pessoal Eu também Eu também jogando assim Eu consegui Encontrar mais mineiros Então eu tô com bastante Até Bastante não Tô até com um pouquinho De De esmeraldas Então eu posso negociar Com esses mercante village Vai que algum desses village Ou mercante village Tem couro Porque eu preciso de couro Então vamos já dar uma olhada aqui Só pra analisar mesmo Vai Vamos ver você Mercante village O que você tem Ahn Negocia? Não Eu não quero uma armadura de couro Eu queria o couro Se você tivesse Eu te agradeceria muito Cara Tá E ali foi o templo do De outro boss Que eu encontrei galera Que tá bem do lado Eu nem quero chegar ali perto Então nós vamos arrombar A casa aqui Desse jeito A casa do ferreiro Ah legal Tá Eu vim aqui pegar um capacete E ferro Eu queria Eu queria muito Eu queria muito couro E também coisas afins Nenhum village negocia couro não Olha Experiências Lol Vamos pegar A gente Ah eu também tô pegando Fazendo Negócio de obsidian Pra mim poder fazer uma mesa de encantamento Pra poder encantar minhas espadas E tal Porque tá bem foda Morrer toda hora Pra Sei lá Pra esses bichos E Eles não terem Sei lá Eu quero Também mais Porque Quero fazer Eu quero pegar o encantamento Looting Aí com esse encantamento Looting A gente acaba conseguindo Dropar mais rápido Vai ter certeza Que a gente vai conseguir Dropar a pólvora Dos creepers Então deixa eu agora Voltar lá pra casa Lá pra lá Tem um pântano galera Eu acho que em pântano Normalmente tem vacas Então Depois a gente pode ir pra lá Tá Eu vou voltar pra casa Levar logo Esses negócios E vou tentar fazer Meu gerador de obsidian Tomara que ele não seja feio Tá Eu vou também aproveitar E plantar algumas árvores Árvores não Plantar Deixar essas abóboras plantadas Será que elas nascem? Não Ela tem que Tem que plantar com semente Pra nascer Eu achei que só colocasse no chão Já ajudaria Mas não Tá Eu vou desimar todos esses animais Que tem aqui perto de casa Morra E mais pra frente É bom também Pra eu ter bastante Pena de galinha Tal Pra eu poder Fazer meu arco e flecha Pra lutar com aquele boss E bom que a gente também Ver se a gente encanta Se a gente conseguir fazer Nossa mesa de encantamento A gente consegue Sei lá Pegar alguns Um equipamento No arco da hora Cara eu tô falando Muito sei lá Sei lá Sei lá Olha como minha casa Tá até bonitinha Só tô com preguiça De terminar ela Mas deixa pra lá Olha a entradinha Badass dela Só que não Tá Eu vim aqui Fazer meu gerador De obsidian Cadê minha outra lava Mano Eu não vi Que eu tinha deixado Ela pra trás Ok Tá Eu basicamente Acho que sei Como é que faz Olha aqui O gerador de obsidian Feio Que eu consegui Consegui fazer Tá Deixa eu pegar aqui Acho que tem que quebrar Mais um pra trás Eu tenho Vai Vamos utilizar isso aqui Que eu tô com preguiça De buscar itens novos Vamos colocar Mais um Pra cá E Pra cá Colocam um Pra cá E Aqui Colocam um Ok Olha como tá esse tal Tá até bonito Com esse bloco aí Diferente Vamos ver se Se eu não me engano É a lava Tem que encontrar com a água Isso Vai lava Vai lava Eu confio em você Transforma isso em Pedra Eu não quero pedra Eu quero obsidian Mano Pera É a lava Tem que encontrar com a água Isso mesmo Produção Tá bom que eu pego Umas pedras aqui Fica a maneira mais fácil De conseguir pedra Mano eu não sei fazer um gerador de obsidian Já joguei sério Eu já joguei o desafio dos quatro pilares E eu não lembro como é que faz obsidian Cara Deixa isso aqui Vai lava Desce Desce mais uma Isso Encontra Aê Virou obsidian Virou obsidian Sim virou obsidian Agora tampa a lava aqui E vamos torcer E vamos torcer que Cara eu tô fazendo isso tudo errado Mas tampa isso aqui Nossa Olha a bagunça que eu tô fazendo Meu Deus do céu Tampa isso aqui E beleza Acho que agora funcionou Meu gerador Feio Vira e transforma em obsidian Eu quero que transforma em obsidian Tá peraí galera Já volto Tá bom Eu desisto Eu sei que eu não sou bom com geradores Eu lembro que se colocasse redstone Assim no meio Ela virava obsidian Só que aí eu desisti A água que acabou pegando a lava E ela virou obsidian Mas beleza Eu consegui a minha obsidian No final das contas E agora eu vou fazer Minha mesa de encantamento Hashtag badas aqui Badas não Fazer minha mesa de obsidian Bem da horinha aqui Vamos colocar isso aqui Deixa eu guardar As redstones nesse baú Guarda 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 Deixa eu ver aqui Que eu nem lembro Como é que faz esse bagulho de encantamento Tá eu preciso de 3 papéis E um couro E a gente faz um livro Tá eu tenho um couro aqui Eu lembro Isso coloca isso aqui Vamos fazer então aqui Coloca 3 papéis Beleza Tem o meu livro Agora deixa eu ver de novo Que eu esqueci Tá um livro Dois diamantes E quatro obsidians Cadê você Coloca aqui Dois diamantes E agora vamos fazer então Coloca aqui 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 E aqui em cima Coloca Tchalan Nossa mesa Encant table Vamos colocar ela bem aqui No meio Coloca ela aqui Vai A gente precisa depois de livros Pra poder encantar Mas vamos ver o que já dá Pra gente conseguir aqui Pega esse set aqui Ó sharpness E que knock bag galera Boa Vamos encantar agora também Nossa picareta Encanta Não Eu quero mais alto Eu quero levels mais altos Acho que o máximo é 8 né Inquebrável 2 Boa Agora ela vai demorar mais E vamos fazer aqui Um arco e flechas Um arco na real Pra poder já deixar Dá pra encantar Esses negócios aqui De pescar peixe Deixa eu ver Não Imagina se desse E a gente conseguisse pegar Looting Looting Tá Cadê onde Cadê Eu tinha teia Por aqui Teia 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 Aqui teia Tá Agora vamos pegar aqui E fazer um arco Bem de leves na neves Pra gente poder Encantar ele também Encanta Beleza É assim que faz Não Tem alguma coisa errada Pera É desse lado aqui Cara eu esqueci Como é que faz um arco Não Como é que faz um arco mesmo Cara eu tô Tô viajando Eu tô fazendo um bagulho errado Tô fazendo o contrário aqui Tô achando Que é erro Boa Fiz um arco tanto tempo Que eu não preciso fazer Esse bagulho no survival Ok Três Pegamos E power one Beleza Temos um arco já encantado E eu acho que eu tenho Algumas flechas aqui Tenho cinco Deixa eu ver se por aqui tem mais Guarda Não Não tem nenhuma Eu tô com preguiça de ver se eu encontro Tá Mas deixa isso aqui guardado Agora vamos fazer aqueles potinhos Eu preciso de vidro Cadê Isso Põe isso aqui Cadê carvão Eu não tenho carvão Sério mesmo Que eu não tenho Ah Tenho sim Cara Meu inventário Meus baús já estão uma bagunça Já Esses baús que eu coloquei aqui galera Foram aqueles da Lá daquela mina Que a gente tinha encontrado Que Tentaram nos atacar E deixa eu olhar uma coisa aqui Que eu esqueci como é que faz aquele potinho Se eu não me engano é quatro Glass panes Cadê Cadê os potinhos Cadê o pote de água É esse pote de água Não Eu queria o potinho transparente Já deve ter Ah ele aqui A gente vai fazer três vidros A gente faz três potinhos Ok Olha Dá pra fazer negócio de encantamento Que que é isso aqui cara Nossa tem uns bagulho aqui Olha Assim que faz a Tem uns negócios que eu nem sei que tem no mod Pode me ajudar em alguma coisa Eu nem tô sabendo Nossa que demora pra fazer um vidro Beleza Eu vou dormir aqui Só pra salvar spawn Na real vamos matar uns mobs Deixa eu guardar essa minha picareta aqui Essa obsidian E beleza Acho que eu tinha que ter mais uma obsidian Pra saber se ia dar certo Ah E olha a minha fazendinha simpática aqui galera Vamos pegar os itens Ah Caiu aqui dentro da água Então planta de novo Vamos fazer Vamos sempre plantar aqui Pra Porque nossos Nossos recursos vão acabar uma hora Então é bom a gente ter uma fazendinha Olha Ela não destruiu Boa Coloca isso aqui Isso aqui Boa Agora vamos tentar matar alguns mobs Só pra gente Sei lá Ganhar experiência Testar nossa espada Ganhar pólvora Pra tentar domesticar o maior número de Creepers possíveis Cara Meu mundo tá uma bagunça Olha isso Olha aqui O que esse Creeper tá fazendo aqui em cima Morre Morre Creeper É o Creeper que deixa a gente com slones Morre Morre Nossa Essa espada vai ser ótima contra Creepers Ah Ele me droppou isso Eu queria coisas novas Cadê Creepers Ah tem aquele Creeper preto ali em cima Vamos matá-lo então Morre Creeper aranha Ah 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 Boa Ah eu quero pólvora cara Esse Creeper explodiu Galera se liga nesse esqueleto aqui Ele quando ele chega perto da gente Ele troca pra espada Ah Eu não consigo correr mais Eu tô com fome Ah Vou acabar morrendo cara Ah Não Maldito esqueleto que vai ganhar de mim Porque eu não consigo enxergar nele Nossa Cadê ele Que isso Olha o Creeper chegando Ah meu Deus Meu Deus do céu Não 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 Vambora Vambora Eu tô ficando com fome muito rápido cara Ah Mata galinha e pula na água Ah A gente vai Será que a gente vai Não Nossa Ah Vamos comer isso logo Ah tá vindo um Creeper Um Creeper psíquico Mas ele é de boa Olha aqui Ele vai isolar todos os mobs Isso é o Creeper psíquico? Não Isso é um Creeper rosa Não sei Ah vambora Deixa isso pra Olha o mutante Creeper galera Uh Eu nem vou chegar perto dele Nem Não rola nem Será que eu devo cara? Não Minha espada tá muito hashtag badass Cara Eu não Eu vou acabar morrendo se eu for naquele Creeper Eu vou recuperar minha vida Comer comida de Não Não Esse esqueleto vai me matar Ah Cheguei em casa Nossa Uh Quase morri Beleza Tá Eu tenho alguma coisa pra me alimentar? Não Tá Eu preciso fazer meus negócios Gente Não Eu tenho essas carnes aqui Põe elas pra Queimar Sai Abre fornalha Abriu Deixa eu guardar esses negócios aqui Eu não quero fazer Bonnie meal Porque eu tô com medo depois Sei lá Eu encontrar lobo E eu Acabar não domesticando Mano Tá cheio de Creeper ali fora Meu Deus do céu Tá Vamos então já fazer os potinhos Já de uma vez É assim Assim Não É assim Beleza Três potinhos já são o suficiente Deixa eu guardar eles aqui Junto com as nossas obsidians Aqui A gente precisava de mais uma Pra conseguir fazer Mais um potinho de elemento X Pra poder fazer um snow golem Eu tenho que até ir lá buscar Deixa eu guardar essa minha picareta Que é muito arriscado eu andar com ela Ah deixa eu fazer esse pão aqui também Esses meus trigos demorados Que agora parece que tão demorando mais pra crescer Mas ok Guarda isso 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 Ah eu preciso guardar muita pena Pra depois poder fazer bastante flash Guarda 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 Fica com esse pãozinho da amizade aqui E deixa eu dar uma olhada Eu deixei esses vidros aqui galera Pra que na hora que eu possa sair Não tenha nenhum Creeper perto Uh Beleza então Vamos lá Vamos ver se o mutante Creeper ainda tá ali Ai Não Uh O que que foi isso cara Explodiu um bagulho aqui Sai Não Sai 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 Ah Não eu vou acabar morrendo Deixa eu voltar pra minha casa Ah Mano do céu Cara eu vou Deixa eu ver se o mutante Creeper ainda tá lá Aquilo lá é ele Sim galera Eu Não eu Eu tô muito fraco Eu não posso enfrentar esses Esses mobs gigantes ainda não Boa noite Todos vocês Senhores Creepers e Esqueletos Durmam bem Tá Beleza Eles já vão Você não tá pegando fogo Cam Burn 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 Tá agora Beleza Tá tudo tranquilo aqui Só Esse Creeper Não 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 perde a minha casa não Vem 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 pra cá Ah Vem 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 pra cá Creeper Não fica drogado não Para de usar Droga Uh Não Esqueleto Não Morreu Não nem pra dropar né Seu miserável Ah Morre Burn Burn Queima Beleza conseguimos mais ossos É parece que de dia os mutantes Creepers e Zombies somem E eu acho que ainda também aqui tem o mutante Enderman Só que já nem tá aparecendo De tanto Creeper que tem aqui Nem Enderman tá aparecendo Mas ok Deixa eu guardar esses ossos aqui E beleza Vamos lá buscar Algumas bolinhas de neve Se eu não me engano Eu acho que eu tenho aqui na minha casa Deixa eu ver Se dá É assim que faz o bloco É que não Eu tenho duas só Que pobreza Eu preciso pegar mais É vamos lá buscar Mais bolinhas de neve E vamos depois aproveitar Para domesticar Um bocado de Creeper Vou matar aquele Creeper azul ali Para mim ver se dropa Pólvora Eu preciso de pólvora Olha o Creeper aranha Morre o Creeper aranha Não Ah não 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 Muita teia Muita teia Ah mas isso é até que bom Esse é o Rocket Creeper Morreu seu otário Olha ele dropou TNT cara Que bom Boa Nossa agora meu mundo tá muito zoado Muito zoado mesmo Muitas explosões Muitos negócios Mas ok Tá da hora mesmo assim Tá agora vamos buscar aqui Bolinhas de neve Se eu não me engano É nove bolinhas de neve Que faz um bloco de neve Acho que sim É só olhar no Craft Guide Oh esse Craft Guide Foi uma das melhores coisas Que eu fiz cara Ter instalado esse Craft Guide Vamos lá Pega bastante bolinha de neve Acho que já é o suficiente E eu acho que eu precisaria De mais um Obsidian Cara Será que um Obsidian Para eu poder tentar Ter chance de fazer dois Negócios Golem Para eu poder fazer Eu toda hora confuso Snow Golem Olha como que a Gloissone Tá bugadona ali na frente Ok Vamos lá Vamos voltar para casa logo Porque eu acho que o episódio Já está ficando grande Já estou gravando Há mó tempão aqui Tá ok Vamos fazer logo O Elemento X Cadê? Não Deixa eu primeiro aqui Na Craft Table E fazer Isso aqui Não Não é assim que faz Como que faz? Deixa eu ver se tem como Fazer um negocinho De neve Sete itens Snow Golem Como é que faz? Ah O negocinho de neve 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 Cadê? 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 Neve Mano já deve ter passado E eu não vi aqui ainda Neve 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 Isso é neve? Não Isso é Nem eu sei como fazer Esses blocos de quartos Tá Cadê a neve? É essa pequenininha aqui? Snow Mudou agora Tá Mas como é que eu consigo Fazer o bloco? Ah é quatro só Somente quatro Eu pegando um tanto Coloca isso aqui Boa Vamos fazer vários Coloca aqui Coloca aqui Beleza Vamos colocar aqui Fazer mais um Beleza Só mais um Pra garantir os dois Golems aqui Boa 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 Agora vamos deixar eles Dentro de casa mesmo galera Porque Eles vão estar mais seguros Aqui dentro da minha casa Ok Cadê as abóboras Que eu tinha pego Coloca aqui Abóboras vão Vão Ah deixa eu guardar Essa TNT aqui Que depois podem ser útil E agora chegou a hora De fazer o elemento X galera A gente precisa pegar água É A gente vai precisar do que? De tudo que há de bom Não como que é aquela negócio Das meninas super poderosas mesmo E assim foram as meninas super poderosas Tá ok Deixa pra lá Vamos fazer o elemento X Finalmente Isso tudo no vídeo Pra tentar fazer o elemento X E finalmente vamos fazer Elemento X galera Boa Vamos tacar agora no Golem Vai Beleza galera O elemento X foi pra esse Golem A gente tacou nesse Mas foi pra esse Tá tem que esperar Porque tem 50% de chance De ele virar Ou não Ah maldito Não virou um Elemental Golem Cara Eu vou buscar mais uma Obsidian E eu Porque eu tô muito afim De ele virar um Elemental Golem Mas beleza Eu já volto Beleza galera Consegui Peguei a última Obsidian Peguei mais uma Cara isso demorou bastante Ok Agora vamos fazer No mais um Elemento X Tomara que agora O bichinho lá de neve Vire um Mutante Snow Golem Tá ok Vamos lá Cadê ele? Ele fugiu daqui de dentro Não fuja do seu destino Ih Pior que ali tem um Creeper galera E eu tô com medo De esse Creeper Tipo sei lá Bugar o mod Porque são vários mods Vou deixar você pra lá Ok Eu vou fazer outro irmão seu Já que eu tô com medo De eu tacar esse negócio Naquele Creeper Rosa E o Creeper Rosa Que acabar virando Mutante E sei lá Depois crash o jogo Porque Não sei Não tem propriedade pra isso Bom Ainda bem que eu peguei Algumas Mas Algumas abóboras Porque eu vou fazer um Também galera Um Golem de De Iron Pra me proteger a Nutt Joga Transforma-se em um Finalmente transforma-se em um Snow Golem Mutante Vai Boa galera Conseguimos Agora é só a gente clicar Com o botão direito nele E agora ele é nosso Boa Temos um membro Do nosso exército E isso aí Mas galera É basicamente isso aí O vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça Deixar seu like favorito aí E Agora temos um novo Um novo ajudante Beleza E Valeu Falou E até Até mais